A paz do Senhor meus amores, ei, escute o que o Senhor fala ao meu coração e vai falar ao teu coração nesta manhã Aleluia, a Bíblia vai nos revelar que Davi era de estatura pequena, era pequeno Mas em meio as guerras de Davi, quando ele pastoreava as ovelhas, ele matou um urso e um leão A Bíblia diz, aleluia, que havia um gigante que todo Israel estava com medo de enfrentá-lo Porque Golias ninguém ganhava para ele na guerra Mas a Bíblia diz que Davi cheia de ousadia, ele disse que o Deus dele ninguém afrontava Aleluia, mas alguém, Saul quis colocar em Davi as armaduras de Saul Eu quero te dizer nesse dia de hoje, as armaduras de Saul não vai caber em você As armaduras do irmão não cabem em você Ei, lute com as armas que o Senhor colocou nas tuas mãos E o que Davi sabia fazer, era pastoral vendas E a Bíblia diz que Davi mandou tirar tudo aquilo porque não era dele A ferramenta não era dele, a ferramenta de Davi era uma funda de checho Era assim que ele trabalhava, eu quero te dizer hoje Lute com as armaduras Aquelas cinco pedrinhas que Davi pegou na beira do ribeiro Tinha um significado O primeiro, aleluia, derrubou o gigante Eu quero te dizer que nesse dia de hoje Jesus está derrubando um gigante Que está no meio da tua família, da tua casa Para dar vitória, então somente crê nesta palavra Comenta e compartilha em nome de Jesus